O Saber Direito desta semana é sobre direitos e garantias fundamentais. Apresenta direitos fundamentais, teoria, direitos individuais e coletivos, direito de nacionalidade e direitos políticos. As aulas são com o professor de Direito Constitucional Flávio Martins. Olá, meu caro amigo. Olá, minha cara amiga de todo o Brasil. É um prazer muito, mas muito grande, estar aqui na companhia de todos vocês nesse programa Saber Direito, da TV Justiça. Eu me chamo Flávio Martins, sou professor de Direito Constitucional, autor do livro Curso de Direito Constitucional, da editora Revista dos Tribunais. E nessa nossa aula, nesse nosso programa, eu vou falar com vocês agora sobre Direito de Nacionalidade. Vamos estudar o Direito de Nacionalidade à luz da nova legislação brasileira. Porque entrou em vigor, em novembro de 2017, a Lei da Migração, a Lei 13.445 de 2017. Essa lei substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro. Temos muitas novidades com relação à nacionalidade. E eu vou estudar essas novidades e outros temas de nacionalidade a partir de agora. E a primeira pergunta que eu te faço é, o que é nacionalidade? O que significa nacionalidade? Eu te digo, nacionalidade é o vínculo jurídico e político de uma pessoa com o Estado. É o vínculo jurídico e político de uma pessoa com o Estado. Veja, é o vínculo político de uma pessoa. A possibilidade da pessoa interferir nas decisões políticas daquele Estado, votar, ser votada, etc. Mas também tem uma vinculação jurídica. Quando eu digo que eu sou brasileiro, estou dizendo que eu tenho uma relação jurídica entre o Brasil e mim. Portanto, nacionalidade é isso. É o vínculo jurídico e político de uma pessoa com o Estado. Pergunto a vocês, nacionalidade é um direito fundamental? Eu posso dizer que a nacionalidade é um direito fundamental? E a resposta é sim. Com certeza. Nacionalidade é um direito fundamental. Está previsto tanto no nosso artigo 12 da Constituição Federal, como também está previsto em vários tratados internacionais sobre direitos humanos. Como, por exemplo, no Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos tem um capítulo reservado ao direito de nacionalidade. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, a nacionalidade é sim um direito fundamental previsto formalmente na Constituição e em tratados internacionais sobre direitos humanos. Próxima pergunta. Existem pessoas sem nacionalidade? Será que é possível uma pessoa não ter nacionalidade? E eu te digo, é possível. Embora isso não seja muito comum e nem muito desejado pelo direito, existem pessoas sem nacionalidade. São os chamados apátridas. Os apátridas. É possível, por exemplo, uma pessoa perder a nacionalidade que tinha. Nós vamos estudar ainda no programa de hoje quais são as hipóteses de perda da nacionalidade brasileira. E aí você verá que é possível aquele que era brasileiro deixar de ser brasileiro e, em situação extrema, se tornar uma apátrida. Eu disse que isso é raro, isso não é muito comum, porque como o direito de nacionalidade é um direito fundamental, é natural que a perda desse direito fundamental não seja a regra, mas seja uma exceção. Tanto que a nova lei da migração tem dispositivo legal expresso para tentar ao máximo se evitar a apatridia, a situação do apátrida. Então, portanto, embora o apátrida seja raro e excepcional, mas é possível que ele exista. Ao longo da história, houve alguns apátridas muito famosos. Por exemplo, na Alemanha, uma das primeiras leis do governo de Adolf Hitler foi retirar dos judeus a nacionalidade alemã. E houve judeus famosos que perderam a nacionalidade alemã, como a filósofa Hannah Arendt, como o pai da psicanálise, o Freud, Sigmund Freud, que era judeu e perdeu a nacionalidade alemã. Então, há casos famosos na história de apátridas. Próxima pergunta. Quais são os tipos de nacionalidade que nós temos? Quais são as espécies de nacionalidade? É simples. São dois tipos. Nós temos a nacionalidade originária, também chamada primária, e temos a nacionalidade secundária ou adquirida. Nacionalidade originária e nacionalidade secundária ou adquirida. Qual a diferença? Pensa, nacionalidade originária é aquela adquirida pelo nascimento. O sujeito já nasce com ela. Ele já nasce brasileirinho. Ele já nasce argentino. Ele já nasce mexicano. Essa é a nacionalidade originária. No caso brasileiro, essa nacionalidade originária está apenas e tão somente na Constituição Federal. Então, nacionalidade originária só na Constituição Federal. No artigo 12 da Constituição Federal. Para ser preciso, é o artigo 12, inciso 1º da Constituição. Então, nacionalidade originária, você só encontra na Constituição Federal. São quatro casos de nacionalidade originária que eu já vou explicar e que estão lá no artigo 12 da Constituição Federal. Artigo 12, inciso 1º da Constituição. Mas antes, um alerta. Existem dois tipos famosos, dois casos, dois critérios famosos para aquisição da nacionalidade originária. Cada país adota o critério que quiser. Ou até uma combinação desses dois critérios. São eles. E o Solis, que é o critério territorial. E o Solis. Nasceu no Brasil, brasileirinho é. Nasceu na Argentina, argentinozinho é. E assim por diante. Esse é o critério territorial. O que importa é onde a criança nasceu. Outro critério possível é o critério do ius sanguínes. É o critério sanguíneo. É o critério da ascendência. Não importa onde a pessoa nasceu. O que importa é de quem a pessoa é filho. Filho de português, portuguesinho é. Filho de italiano, italianinho é. Esse é o critério do ius sanguínes. E esses são os dois critérios principais. Cada país adota o critério que quiser. E pode até fazer combinações entre esses dois critérios, como é o caso brasileiro. Essa é, portanto, a nacionalidade originária. Aquela nacionalidade originária ou primária, adquirida pelo nascimento, no caso brasileiro, está no artigo 12, inciso 1º da Constituição. E existem dois critérios tradicionais. O ius solis e o sanguínes. Agora, e a outra nacionalidade? A nacionalidade secundária ou adquirida é aquela adquirida por um ato posterior de vontade. O sujeito vem para o Brasil e voluntariamente adquire a nacionalidade brasileira. Então, nacionalidade secundária ou adquirida é essa. Adquirida por um ato posterior de vontade. Que ato é esse? É a naturalização. É a naturalização. O indivíduo vem para o Brasil e voluntariamente se naturaliza brasileiro. Estamos falando, portanto, da naturalização. As hipóteses de naturalização nós vamos estudar no programa de hoje, mas estão previstas tanto na Constituição Federal, no artigo 12, inciso 2, da Constituição Federal, como também na Lei da Migração. Aquela Lei 13.445, de 2017. Então, hipóteses de naturalização não estão apenas na Constituição, mas também estão na Lei Infra-Constitucional. E no programa de hoje nós vamos estudar os casos atuais, segundo a lei atual, sobre naturalização. Só um alerta. Essa lei que pode tratar sobre naturalização é necessariamente lei federal. Não é lei estadual, não é lei municipal, é lei federal. Isso porque legislar sobre nacionalidade é competência privativa da União. Está no artigo 22 da Constituição Federal. Portanto, legislar sobre nacionalidade é competência privativa da União. É lei federal que legisla sobre nacionalidade. E atenção, não é medida provisória. Não pode o presidente editar uma medida provisória sobre nacionalidade, porque existe vedação expressa no artigo 62 da Constituição Federal. Portanto, medida provisória não. É lei federal e lei do Congresso Nacional. Lei no sentido estrito. Então, falei um pouquinho sobre nacionalidade originária e nacionalidade secundária. Agora, vamos estudar cada uma delas. Vamos falar primeiro da nacionalidade originária, depois da nacionalidade secundária. Bem, quais são os casos de nacionalidade originária? Ou seja, quando a pessoa nasce brasileira? Quando é que uma pessoa nascerá brasileira? Quem é brasileiro nato? Quem é brasileiro nato? Bem, nós encontramos isso no artigo 12, inciso 1º da Constituição. Lá estão os casos de brasileiro nato. E atenção, são quatro casos. São quatro casos de brasileiro nato. O primeiro caso de brasileiro nato é o nascido em território brasileiro. Nasceu no território brasileiro, brasileirinho é. Quando eu digo território brasileiro, eu estou me referindo tanto ao território material quanto ao território por extensão. Atenção. Território material é o espaço territorial brasileiro, o espaço entre as nossas fronteiras, mais o espaço aéreo correspondente, o mar territorial de 12 milhas marítimas. Então, em resumo, território material, mais o território por extensão. Lembre-se que território por extensão são os navios e aeronaves públicos onde quer que estejam e os navios e aeronaves privados se estiverem no Brasil ou em alto mar. Esse é o chamado território por extensão. Nasceu no território brasileiro, brasileirinho é. Curiosamente, a Constituição brasileira, o artigo 12, inciso 1, a linha A, ele não diz textualmente território brasileiro. Ele diz, os nascidos na República Federativa do Brasil. Mas, na realidade, onde se lê República Federativa do Brasil? Leia-se, território brasileiro. Portanto, nasceu no território brasileiro, brasileirinho é. O Brasil adota como regra o critério do Iusoles, mas tem uma exceção. Segundo esse artigo 12, inciso 1, a linha A, aquele que nasceu no Brasil, filho de pais estrangeiros, que estavam aqui a serviço do seu país, ele não será brasileiro. Então, excepcionalmente, aquele que nasceu no Brasil, a criança que nasceu no Brasil, filha de pais estrangeiros, a serviço de seu país, vou dar um exemplo, o embaixador da França, residindo aqui no Brasil com sua esposa. Ela dá à luz a uma criança e o embaixador estava aqui a serviço do Brasil. Excepcionalmente, essa criança não será brasileira. Ela será francesa. Então, é uma exceção à regra. Aquele que nasceu no Brasil, filho de pais estrangeiros, que estavam aqui a serviço do seu país, não será brasileiro. Tudo bem quanto à primeira hipótese? São quatro. Já falei da primeira. Vamos ver a segunda hipótese. A segunda hipótese está no artigo 12, inciso 1, a linha B da Constituição e diz respeito ao nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira que esteja a serviço do Brasil. Vou repetir. É o nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira desde que qualquer um dos dois esteja a serviço do Brasil. Veja que agora a Constituição brasileira não adotou o critério do Ius Solis. Adotou o critério do Ius Sanguínez. Essa criança nasceu no estrangeiro. Essa criança nasceu no exterior. Só que ela é filha de brasileiro ou de brasileira que estava a serviço do Brasil lá fora. Então, veja. O Brasil adotou aí o critério do Ius Sanguínez mais um critério funcional. Não é o critério do Ius Sanguínez puro. Então, portanto, não é apenas nascer lá fora filho de brasileiro ou brasileira. Não basta isso. É o Ius Sanguínez mais um critério funcional. Mais um critério funcional. Ou seja, tem que estar esse pai ou essa mãe tem que estar a serviço do Brasil. E o que significa isso? A serviço do Brasil. Segundo a doutrina, estar a serviço do Brasil significa estar a serviço do Estado brasileiro. Então, portanto, essa criança nasceu lá fora de um pai brasileiro ou uma mãe brasileira que estava a serviço do Estado brasileiro. Ou seja, estava a serviço da administração pública direta ou indireta ou estava, por exemplo, numa missão diplomática. Então, estava a serviço do Estado brasileiro. Por exemplo, o gerente do Banco do Brasil numa agência em Portugal, por exemplo. É a administração indireta. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Se ele tiver um filho lá fora, o filho será brasileiro. É a segunda hipótese de brasileiro nato. Aquele que nasceu no exterior de pai brasileiro ou mãe brasileira que estava a serviço do Brasil. Terceira hipótese de brasileiro nato. A terceira hipótese, que é mais recente, foi fruto de emenda constitucional, diz o seguinte. Também é brasileiro o nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que seja registrado em repartição brasileira competente. Então, vou repetir. Também será brasileiro nato aquele que nasceu no exterior, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que seja registrado em repartição brasileira competente. Mais uma vez, a Constituição brasileira adotou aí o critério do Iusanguinis. Essa criança nasceu no exterior de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Só que não é o Iusanguinis puro. Não basta ser filho de brasileiro ou brasileira. É o Iusanguinis mais o registro. Essa criança nasceu lá fora de pai brasileiro ou mãe brasileira e foi registrada em repartição brasileira competente. E qual é a repartição brasileira competente? Atualmente, segundo a legislação brasileira, é o consulado. O consulado brasileiro no exterior ou outra repartição pública que preste esse serviço consular. Então, portanto, o brasileiro ou brasileira teve um filho lá fora, basta registrar essa criança no consulado brasileiro ou em alguma instituição que preste esse serviço consular, será brasileiro nato. Curiosamente, essa hipótese existia. Essa possibilidade do registro existia quando da entrada em vigor da Constituição de 88. Isso já existia. Mas foi revogado em 94. Foi revogado em 94 por meio de uma emenda constitucional de revisão. Então, portanto, essa hipótese deixou de acontecer. Essa possibilidade do registro desapareceu na década de 90. Mas cerca de 10 anos depois, essa hipótese regressou por meio de uma nova emenda constitucional. É que a revogação dessa terceira modalidade acabou ensejando milhares, 200 mil aproximadamente, apátridas pelo mundo afora. Por essa razão, o constituinte reformador corrigiu o erro e regressou com essa hipótese do registro da nacionalidade brasileira. Registrar a criança no consulado como brasileiro nato. Esse é o terceiro caso de nacionalidade originária que temos. Quarto e último caso de nacionalidade originária. Quarto e último caso de brasileiro nato. É a hipótese do nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venha a residir no Brasil e opte pela nacionalidade brasileira. Então, portanto, é aquele que nasceu no exterior, nasceu lá fora, de pai brasileiro ou mãe brasileira, mas que veio a residir no Brasil e optou pela nacionalidade brasileira. Essa terceira hipótese é a mais diferente, porque ela consiste na soma de três requisitos. São três requisitos necessários. Primeiro, o e os sanguíneos. Tem que ser filho de brasileiro ou brasileira, nascido no exterior. Segundo requisito, tem que fixar residência no Brasil. Tem que vir morar aqui no Brasil. E terceiro requisito, tem que optar pela nacionalidade brasileira. Ele tem que optar. E deixa eu explicar essas três hipóteses, esses três requisitos. O primeiro requisito você já conhece. Nasceu lá fora, de pai brasileiro ou mãe brasileira, portanto, é o iu sanguíneos. Basta que o pai ou a mãe seja brasileiro. O segundo requisito, ele tem que fixar residência no Brasil. E atenção para a informação. Essa fixação da residência pode se dar a qualquer momento. A qualquer tempo. Ele pode fixar residência no Brasil. Pode vir depois da maioridade, depois da maturidade, inclusive. Ele pode vir morar aqui no Brasil. A qualquer tempo, ele pode fixar residência. E o terceiro requisito, ele tem que optar pela nacionalidade brasileira. Tem que fazer uma opção pela nacionalidade brasileira. Essa opção pela nacionalidade se faz onde, exatamente? Onde faz essa opção? É na Justiça Federal. Segundo o artigo 109, inciso 10 da Constituição Federal, compete à Justiça Federal recolher essa opção pela nacionalidade brasileira. Então, é uma opção feita na Justiça Federal. Mas veja, é uma hipótese de jurisdição voluntária. Não há réu, não há um contencioso. Então, aplica-se o Código de Processo Civil no capítulo referente ao procedimento da jurisdição voluntária. Então, é na Justiça Federal que se faz essa opção pela nacionalidade brasileira. E essa opção pela nacionalidade é um ato personalíssimo. Somente a pessoa poderá fazer, é um ato personalíssimo. E só pode ser feito depois de atingida a maioridade. Então, é um ato personalíssimo e que só pode ser feito depois de atingida a maioridade. Meus queridos amigos, esses são os quatro casos de brasileiros natos. Quatro hipóteses previstas no artigo 12, inciso 1º da Constituição Federal. Agora, vamos falar sobre a naturalização. O que é a naturalização? A naturalização é um processo administrativo, por meio do qual um estrangeiro passa a adquirir a nacionalidade brasileira. Então, é um processo administrativo. Atenção para a diferença. Com a nova Lei da Migração, a Lei 13.445 de 2017, o processo de naturalização se tornou 100% administrativo. Até 2017, era um processo misto. Tinha uma parte administrativa e uma parte jurisdicional na Justiça Federal. Essa segunda parte, ela foi suprimida pela nova Lei da Migração. Portanto, hoje, o processo de naturalização é 100% um processo administrativo. O requerimento é feito perante a Polícia Federal. E a decisão cabe ao Ministro da Justiça e Segurança Pública. O momento da aquisição da nacionalidade brasileira, por meio da naturalização, será um ato publicado no Diário Oficial da União, um ato do Ministro da Defesa e Segurança Pública. Essa é uma primeira mudança que houve com a Lei da Migração. Processo de naturalização que era misto, agora é um processo administrativo, que tramita no Ministério da Justiça. Então, naturalização é esse processo administrativo, por meio do qual, por ato voluntário da pessoa, ela se torna brasileira. A naturalização, portanto, no Brasil, é uma naturalização expressa. A pessoa, o estrangeiro, opta por adquirir a nacionalidade brasileira. Mas vou te contar um caso interessante de naturalização diferente que houve no passado brasileiro. Na Segunda Constituição Brasileira, na Constituição de 1891, conhecida como Constituição de Rui Barbosa, houve um caso diferente de naturalização. Houve a chamada naturalização tácita, ou grande naturalização. Para entender o que foi essa naturalização, você precisa imaginar o contexto histórico em que estávamos. 1891. O Brasil acabava de proclamar a República e pouco antes disso, acabara de abolir a escravidão. Então, como era o Brasil no final do século XIX? Bem, havia aqui no Brasil pessoas das mais variadas nacionalidades. Pessoas vindas da África, pessoas vindas da Ásia, da Europa, cada qual com sua nacionalidade. Sabe o que fez? A Constituição de 1891, sabe o que ela fez? Ela disse o seguinte. Todos que estavam no Brasil no dia 15 de novembro de 1889, que é o dia da proclamação da República, todos que estavam no Brasil nesse dia são brasileiros. Automaticamente são brasileiros. A não ser que manifestem sua vontade em sentido contrário. Então, portanto, num só ato, numa só tacada, a Constituição de 1891 naturalizou todo mundo. Por isso que chama de grande naturalização. Obviamente, nós não temos isso mais no Brasil. Só tivemos isso na Constituição de 1891. Os casos que nós temos de naturalização estão, portanto, na legislação brasileira e sempre de forma expressa. Não há mais naturalização tácita. E quais são hoje os casos de naturalização? Bem, meus amigos, os casos de naturalização hoje são quatro. Nós temos quatro tipos de naturalização. Nós temos a naturalização ordinária, a naturalização extraordinária, a naturalização especial e a naturalização provisória. Atenção, porque essa classificação é a classificação prevista em lei. Estão repetindo os quatro casos de naturalização que temos no Brasil. Naturalização ordinária, naturalização extraordinária, naturalização especial e naturalização provisória. Eu vou explicar pra vocês esses quatro tipos de naturalização. Tudo bem? A primeira naturalização, que é a regra geral, é a naturalização ordinária. A naturalização ordinária está prevista no artigo 12, inciso 2, a linha A da Constituição Federal. Então, artigo 12, inciso 2, a linha A, nós temos a naturalização ordinária. E o que diz a Constituição sobre a naturalização ordinária? Que eu disse, é a regra geral. Segundo a Constituição, a naturalização ordinária vale para todos os estrangeiros e os requisitos da naturalização ordinária estão na lei infra-constitucional. Estão repetindo os requisitos da naturalização ordinária? Estão na lei infra-constitucional. E que lei é essa? Hoje, é a lei da migração. A lei 13.445 de 2017. Para ser bem preciso, os requisitos estão no artigo 65 da lei da migração. Artigo 65 da lei 13.445 de 2017. Os requisitos estão lá. Os requisitos para se naturalizar, brasileiro. Naturalização ordinária. E que requisitos são esses? Hoje em dia, são quatro requisitos. Primeiro, ter capacidade civil. Ter capacidade civil é o primeiro requisito. Segundo requisito, e talvez o mais importante, residir no Brasil por pelo menos quatro anos. residência no Brasil por quatro anos. Capacidade civil, residência no Brasil por quatro anos, se comunicar em língua portuguesa, tem que saber ler e escrever e se comunicar de alguma forma. Não precisa ser um expert da língua portuguesa, um poeta, um machado de Assis, mas tem que se comunicar minimamente por meio da língua portuguesa e sem condenação penal. sem condenação penal, salvo aquelas hipóteses de reabilitação que está prevista no Código Penal e serve para apagar aqueles antecedentes criminais. Então, recapitulando, quatro requisitos para a naturalização ordinária. Previstos nesse artigo 65 da Lei da Migração, nós temos então capacidade civil, residir no Brasil por quatro anos sem condenação penal, então capacidade civil, residir no Brasil por quatro anos, se comunicar em língua portuguesa e sem condenação penal. Duas observações com relação a esses requisitos. Observações importantes. Observação número um. Ainda que preenchidos esses quatro requisitos, o estrangeiro não terá direito subjetivo à naturalização. Ainda que preenchidos esses requisitos, é um ato de soberania do Estado brasileiro aceitar ou não o pedido de naturalização. Então, preenchidos os quatro requisitos, ele não tem direito subjetivo à naturalização. O Estado brasileiro pode dizer não. Quer saber uma diferença interessante? Mais uma diferença interessante feita por essa Lei da Migração? Antigamente, os requisitos da naturalização estavam no Estatuto do Estrangeiro. E havia, nessa legislação já revogada, havia dois requisitos que não existem mais. Um dos requisitos era ter boa saúde. Para se naturalizar brasileiro, tinha que ter boa saúde. A ideia era de doente e bastamos nós. Então, o doente não pode se naturalizar brasileiro. E outro requisito era ter condições financeiras. Ter um emprego para se sustentar ou ter o dinheiro suficiente para se manter no Brasil. A ideia era de pobre bastamos nós. Não vamos naturalizar o pobre, o miserável. Bem, isso não existe mais no Brasil. Não está mais na lei brasileira. Boa saúde e condições financeiras não são mais condições, requisitos para a naturalização. Mais uma observação interessante sobre essa naturalização ordinária. Eu falei que o prazo para residir no Brasil é de quatro anos, não é? mas curiosamente a lei da migração lá no seu artigo 65 ela prevê algumas exceções. Alguns casos em que esse prazo de quatro anos é reduzido para um ano. É o caso do estrangeiro que tem cônjuge ou companheiro brasileiro ou tem filho brasileiro ou então uma hipótese interessante. É aquele estrangeiro que tem uma extrema habilidade profissional. Uma especial habilidade profissional. Eu imagino por exemplo um jogador de futebol argentino que vem para o Brasil um jovem argentino que vem para o Brasil e é um espetáculo. O novo Messi o novo Maradona numa situação como essa a lei da migração sabe a mente ela antecipa a possibilidade de naturalização vamos naturalizar o menino antes que ele jogue pela seleção argentina é uma possibilidade que a lei traz. E uma última coisa sobre naturalização ordinária a constituição brasileira lá no artigo 12 inciso 2 a linha A a constituição ela dá um tratamento especial para um grupo de estrangeiros um tratamento diferente um tratamento especial para um grupo de estrangeiros eu estou me referindo aos estrangeiros oriundos dos países de língua portuguesa o angolano o português ou aquele que vem de Moçambique Guiné-Bissau Timor-Leste São Tomé-Príncipe o angolano por exemplo e os demais estrangeiros oriundos desses países de língua portuguesa para se naturalizar em brasileiros bastam dois requisitos bastam dois requisitos residência no Brasil por um ano e idoneidade moral residência no Brasil por um ano e idoneidade moral e quem decidirá ou não pela naturalização é o ministro da justiça a pessoa se torna brasileira a partir da publicação do ato do ministro da justiça no diário oficial segundo caso de naturalização é a naturalização extraordinária também chamada de quinzenária tem esse nome quinzenária porque tem a ver com 15 anos ela está prevista no artigo 12 inciso 2 a linha B da constituição federal naturalização extraordinária ou quinzenária como funciona segundo esse dispositivo constitucional todo estrangeiro qualquer estrangeiro de qualquer nacionalidade poderá se naturalizar brasileiro desde que preenchido os dois requisitos desde que resida no Brasil por 15 anos ininterruptos sem condenação penal residência no Brasil por 15 anos ininterruptos sem condenação penal então vamos por partes residir no Brasil por 15 anos ininterruptos ele pode até sair do Brasil pode viajar para o exterior pode levar os filhos para a Disney por exemplo desde que a residência seja no Brasil por 15 anos ininterruptos e sem condenação penal no nosso entender por conta do princípio da presunção de inocência condenação penal transitada em julgado preenchidos esses dois requisitos o estrangeiro tem direito subjetivo a naturalização atenção para esse detalhe quando os requisitos da naturalização ordinária estão preenchidos não há direito subjetivo aqui há na naturalização extraordinária ou quinzenária preenchidos esses dois requisitos o estrangeiro terá direito subjetivo a naturalização e quais são os outros dois casos de naturalização bem são aqueles previstos na lei da migração na nova lei da migração que prevê dois casos diferentes de naturalização nós temos a naturalização especial e nós temos a naturalização provisória naturalização especial naturalização provisória a naturalização especial está prevista no artigo 68 artigo 68 da lei da migração então o artigo 68 da lei da migração prevê os casos de naturalização especial essa naturalização especial ela vale para dois casos, basicamente. Vale para o estrangeiro que trabalha a serviço do Estado brasileiro lá fora. Imagine um estrangeiro que trabalha no consulado brasileiro, que trabalha na embaixada brasileira ou para a administração pública brasileira lá fora. Esse estrangeiro terá o direito de se naturalizar depois de 10 anos de serviços prestados para o Estado brasileiro. E uma segunda situação é o estrangeiro que é cônjuge ou companheiro de funcionário brasileiro no exterior. Esse cônjuge ou companheiro de funcionário brasileiro no exterior, depois de 5 anos de casado, poderá se naturalizar brasileiro. É a naturalização especial, prevista no artigo 68 da Lei da Migração. E um último caso de naturalização muito interessante e muito eficaz e importante na prática é a naturalização provisória. Naturalização provisória que está prevista no artigo 70 da Lei da Migração. Então, naturalização provisória, artigo 70 da Lei da Migração. Segundo o artigo 70 da Lei da Migração, o estrangeiro que veio para o Brasil com menos de 10 anos de idade. Veja, estou me referindo então à criança estrangeira. A criança estrangeira que veio para o Brasil. É possível que os seus pais ou responsável peçam a naturalização provisória daquela criança. Cá entre nós, muito justo, né? Aquele menininho de 6 anos de idade que veio morar no Brasil, é justo que ele tenha documentos brasileiros. É justo que ele seja brasileiro. Então, ele terá direito a uma naturalização provisória. Mas olha que interessante diz a Lei da Migração. Atingida a maioridade, esse menino, que agora já não é mais menino, terá 2 anos para requerer a conversão dessa naturalização provisória em definitiva. Portanto, naturalização provisória vale para aquele que entrou no Brasil com menos de 10 anos de idade. Atingida a maioridade, ele terá o prazo de 2 anos para requerer a conversão da naturalização provisória em naturalização definitiva. E esses são os 4 casos de naturalização que nós temos no Brasil. Naturalização ordinária, naturalização extraordinária ou quinzenária, naturalização especial e naturalização provisória. Expliquei para vocês então quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado, mas com certeza tem uma pergunta que não quer intercalar. Uma das perguntas mais importantes sobre essa matéria. E eu tenho certeza que um dos telespectadores vai fazer essa pergunta. Vamos ver a próxima pergunta. Quais as diferenças entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado? Veja, a Vitória fez uma pergunta que todos fazem. Concursos públicos, no dia a dia, todos se perguntam quais as diferenças entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, ou seja, o que o brasileiro nato pode fazer que o brasileiro naturalizado não pode. Eu vou te dizer, são quatro diferenças entre o brasileiro nato e naturalizado. Quatro diferenças. A primeira diferença entre brasileiro nato e naturalizado diz respeito aos cargos. Existem cargos privativos de brasileiros natos. Existem cargos que só o brasileiro nato pode ocupar, que o brasileiro naturalizado não pode. Que cargos são esses? Primeiro e mais importante de todos os cargos, presidente da república. Brasileiro naturalizado não poderá ser presidente da república. Só brasileiro nato pode ser presidente. E agora eu vou te dar uma dica. Não só o presidente, todos os cargos que chegam à presidência são cargos privativos de brasileiros natos. Todos aqueles cargos que podem um dia chegar na presidência são cargos privativos de brasileiros natos. Vamos ver quem são? Além do presidente, vice-presidente. É o segundo na linha sucessória presidencial. Vice-presidente. Tem que ser brasileiro nato. Presidente da Câmara dos Deputados. É o terceiro na linha sucessória. Presidente da Câmara dos Deputados. Presidente do Senado. É o quarto na linha sucessória. Presidente do Senado. E por último, ministro do STF. Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, para ser ministro do STF, tem que ser brasileiro nato. Meus amigos, esses cargos são privativos de brasileiros natos. Mas cuidado com a pegadinha. Cuidado. Brasileiro naturalizado pode ser deputado? Pode ser deputado federal? Pode. Pode. Só não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. Brasileiro naturalizado pode ser senador? Pode. Pode ser senador. Só não pode ser presidente do Senado. Só não pode ser presidente do Senado. É cargo privativo de brasileiro nato. Brasileiro naturalizado pode ser ministro do STJ? Pode. Pode ser ministro do STJ. Só não pode ser ministro do STF, pois é cargo privativo de brasileiro nato. E além desses cargos privativos de brasileiros natos, há outros três, que também só o brasileiro nato pode ocupar. Oficial das Forças Armadas. Oficial, meus amigos, é tenente para cima. Então, brasileiro naturalizado não pode ser tenente, coronel, capitão, general. Não pode ser oficial das Forças Armadas. Não pode também ocupar cargos na carreira diplomática. Cargos na carreira diplomática também não pode ocupar. Como, por exemplo, o embaixador. Não pode ser embaixador brasileiro lá fora. É cargo privativo de brasileiro nato. E o último cargo privativo de brasileiro nato, ministro da defesa. De todos os ministérios que nós temos, Ministério da Saúde, da Cultura, da Educação, etc, etc. O único ministro que necessariamente tem que ser brasileiro nato é o ministro da defesa. E atenção, porque esse rol é taxativo. Todos os outros cargos que você pode imaginar podem ser ocupados por brasileiros natos ou naturalizados. Mas tem outras três diferenças. Uma próxima diferença diz respeito à extradição. Isso é muito importante. Extradição. Extradição passiva. O que é extradição passiva? Primeiro, extradição. Extradição é o envio de uma pessoa para outro país, para que lá ela seja processada ou cumpra a pena. A extradição, ela pode ser passiva ou ativa. Extradição ativa é aquela que o Brasil pede a extradição para cá. O Brasil pede o envio de alguém para cá, para processarmos, aplicarmos a pena. Extradição passiva é aquela que o Brasil envia alguém para o exterior. O Brasil envia alguém para ser julgado lá fora e sua extradição passiva. E a diferença está na extradição passiva. Veja como funciona. Brasileiro nato, brasileiro nato, nunca poderá ser extraditado do Brasil. Brasileiro nato nunca poderá ser extraditado do Brasil para outro país. Houve um caso famoso. Os Estados Unidos, certa vez, pediram a extradição de Fernandinho Beramar, por conta do tráfico internacional de drogas. E o Brasil disse, não, não podemos extraditar. Fernandinho é brasileiro nato e não podemos extraditar para outro país um brasileiro nato. Brasileiro nato nunca pode ser extraditado. E o brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado do Brasil? Em que situações um brasileiro naturalizado poderá ser extraditado do Brasil? Existem, meus amigos, duas situações. A primeira situação é crime praticado antes da naturalização, crime praticado antes da naturalização ou tráfico de drogas. E aí tanto faz se o tráfico de drogas foi praticado antes ou depois da naturalização. Então, guarde bem, o brasileiro naturalizado, ele poderá ser extraditado do Brasil? Em dois casos, crime anterior à naturalização e tráfico de drogas, não importa se foi praticado antes ou depois da naturalização. Como eu disse, o brasileiro nato nunca poderá ser extraditado do Brasil. Agora, duas observações. Brasileiro nato realmente não pode ser extraditado, é fato. Mas ele pode ser entregue para o Tribunal Penal Internacional. É outra coisa. Então, se um brasileiro nato ou naturalizado pratica um crime contra a humanidade de competência do Tribunal Penal Internacional, é possível o ato de entrega desse brasileiro para ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Porque a entrega não se compara com a extradição. Falei, portanto, de uma importante diferença entre brasileiro nato e naturalizado. E uma última coisa sobre a extradição. Recentemente, vários jornais noticiaram que, pela primeira vez na história do Brasil, uma brasileira nata foi extraditada para os Estados Unidos, para ser julgada lá por homicídio. Bem, essas notícias não são verdadeiras. Elas contêm um grave erro. Essa brasileira, realmente era brasileira nata, ela se mudou para os Estados Unidos e lá ela se naturalizou americana. Se naturalizou voluntariamente americana. Por essa razão, por ato do ministro da Justiça, ela deixou de ser brasileira. É uma das hipóteses de perda da nacionalidade. O Brasil tem dois casos de perda da nacionalidade. Ou por sentença transitada em julgado que cancela a naturalização, ou por aquisição voluntária de outra nacionalidade. Foi o que essa moça fez. Se naturalizou voluntariamente americana e, por ato do ministro da Justiça, deixou de ser brasileira. E lá nos Estados Unidos, ela matou o marido. Como ela não é mais brasileira, ela teve a naturalização, a nacionalidade cancelada por ato do ministro da Justiça, ela foi extraditada para lá. Mas ela não é mais brasileira. Ela é americana. Lembre-se que o brasileiro nato nunca poderá ser extraditado do Brasil. Outras duas diferenças, as duas últimas diferenças entre o nato e o naturalizado são as seguintes. O brasileiro nato possui seis assentos, seis cadeiras reservadas no Conselho da República. Conselho da República é um órgão superior de consulta do presidente da República. Está lá no artigo 89 da Constituição Federal. Artigo 89. E dentre os membros do Conselho da República, seis são cidadãos brasileiros natos. Brasileiros natos. Escolhidos dois pelo presidente, dois pela Câmara, dois pelo Senado, para mandato de três anos e são necessariamente brasileiros natos. Uma última diferença entre o nato e o naturalizado está lá no artigo 222 da Constituição Federal, que diz respeito à propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão e de imagens. Brasileiro nato pode ser proprietário dessas empresas, como por exemplo, rádio, jornal, emissora de TV. Brasileiro nato pode ser proprietário. Já o brasileiro naturalizado somente poderá ser proprietário dessas empresas depois de dez anos a contar da sua naturalização. Então, o brasileiro naturalizado só poderá adquirir essas empresas depois de dez anos a contar da naturalização. Meus amigos, essas são as quatro diferenças entre o brasileiro nato e o naturalizado e, atenção, esse rol é taxativo. Segundo a Constituição Federal, a lei infraconstitucional não pode estabelecer outras diferenças entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Só a Constituição pode estabelecer diferenças. A lei não pode estabelecer. E esse rol é taxativo. Essas são as quatro diferenças entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Mas eu creio que, por conta dessa nova lei da migração, muitos estudantes de direito devem ter algumas dúvidas. Vejamos a dúvida do próximo telespectador. Vamos a ela. Quais as principais mudanças decorrentes da nova lei de migração? O Tiago pede que nós façamos aqui um rápido resumo sobre as principais mudanças ocorridas por conta da lei da migração. A primeira mudança, Tiago, que eu diria é o espírito da norma. O espírito da norma é um espírito acolhedor, de acolher o estrangeiro de forma humanitária. Não tratar o estrangeiro que aqui ingressa em território brasileiro de forma persecutória. A intenção é tratá-lo de forma humanitária. Vou lhe dar alguns exemplos desse tratamento humanitário. A Constituição Brasileira, perdão, a lei da migração, ela veda, por exemplo, a repatriação de estrangeiros que ingressam no Brasil na situação de refugiados. Então, se um estrangeiro ingressa no Brasil pedindo refúgio aqui no Brasil, ou seja, ele pede refúgio por razões econômicas, sociais, etc. Está passando fome, está sendo perseguido no seu país por alguma razão. Ele não poderá ser repatriado. A lei da migração veda a repatriação em casos de refúgio. Isso é um pequeno exemplo desse tratamento humanitário dado aos estrangeiros. Durante a aula, Tiago, eu mostrei as mudanças relacionadas à naturalização. Hoje nós temos dois casos na lei da migração, dois casos novos de naturalização. A naturalização especial, a naturalização provisória. E, além disso, Tiago, lembre-se que mudou ou mudaram os requisitos da naturalização ordinária. Ter boa saúde, ter condições financeiras não são mais requisitos para a naturalização ordinária. E outra mudança grande, muito grande, ocorrida na lei da migração, diz respeito àqueles institutos de deportação e expulsão. Mudaram muito. Deportação e expulsão. Antes, com o Estatuto do Estrangeiro, era possível a prisão do estrangeiro em vias de ser deportado. Prisão do estrangeiro em vias de ser expulso. Essas prisões não existem mais. Estas prisões cautelares do estrangeiro em vias de deportação ou expulsão não mais existem. Eles aguardarão o processo em liberdade. E uma outra diferença enorme. Antes, a expulsão podia ser decretada pelo presidente da república por qualquer ato atentatório ao interesse nacional. Tanto que já houve no passado um presidente que decretou a expulsão de um jornalista porque não gostou da sua reportagem. Agora não. Agora a expulsão tem um rol taxativo. Só se pode expulsar um estrangeiro se ele for condenado à pena privativa de liberdade. Não é por qualquer ato de vontade do presidente, não. É só se o estrangeiro for condenado por crime, por sentença transitada em julgado, à pena privativa de liberdade. Então, meu caro Tiago e meus caros telespectadores da TV Justiça, A grande mudança dessa lei da migração é no espírito do tratamento dado ao imigrante que vem ao Brasil, sobretudo aquele que vem na situação de refúgio e aquele que visa a obter a nacionalidade brasileira. E assim, meu caro amigo, minha cara amiga, terminamos mais esse bloco do programa Saber Direito. Eu te espero no próximo programa. Até lá. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.